Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, eu vou só mostrar para vocês, não vou falar nada. O vídeo de hoje começa com este cenário, gente, isso aqui estava tudo dentro das caixas, mas a gente precisando das coisas sem encontrar, saiu bagunçando tudo. Então, no vídeo de hoje eu vou arrumar o guarda-roupa da gente, que está aqui nesse outro quarto, olha só o guarda-roupa da gente, ele é bem grande, está vendo? Sobrou só um espacinho aqui que eu vou colocar isso aqui, encostadinho. E aí a gente vai passar um vejazinho aqui dentro, para limpar, vou organizar e o vídeo de hoje vai ser organizando o guarda-roupa. O quarto de Gael já vai ser outro dia, porque tem que ser assim, minha gente, tem um pouco a cada dia, senão eu não dou conta não. Mas é isso, olhem a mágica, estou brincando, agora não, mágica não. Mas vamos simbora. Terminei de fazer a limpeza dele, eita que engrava, você dá uma cara no meio do vídeo. Terminei de fazer a limpeza, vem cá, vem, vem cá, vem, dê um oi aqui, oi pessoal. Beijo, dá tchau? Tchau, cadê o tchau? Tchau. Agora a gente vai arrumar. Olha, olha. Uma parte é de mim, outra parte é minha, do meio, é geral, coisas em geral. Eu dobrei aqui, ó, antes de colocar lá, para eu poder ver mais ou menos onde eu vou posicionar. Mas ali já coloquei umas, ali em cima. E o Ninho tá super fazendo a parte dele. Só me pegando a viola, né? Isso aqui tudo é dele, viu, minha gente, que eu não tenho muita roupa, não. Isso aqui tudo é dele, isso aqui é meu só. Aí tem isso, tem essas duas, tem umas que eu comprei ali da Shein. Eita, eu vou terminar primeiro que ele. Eu vou arrumar minha roupa e vou arrumar ainda as outras coisas, tipo lençol, toalha, esses outros bagulhos. E eu vou terminar primeiro que ele. Eita, eu vou terminar. Minha gente, estamos ainda na saga, mas assim, praticamente acabou. Essa casa já tá vazia. Vou mostrar como é que a gente ajeitou e o que vai mudar ainda um pouquinho, tá? Aqui nesse quarto. Aqui tá o guarda-roupa. Aqui no cantinho eu coloquei os sapatos, né, gente? Tá tudo nesse saco. E aqui são meus livros. Porque o livro a gente vai colocar a prateleira e isso aqui a gente vai colocar uma sapateira, né, que eu vou comprar. Aí, aqui tá pardininho, ali em cima ainda tá vazio, dá pra organizar algumas coisas. As gavetas dele, roupa íntima. Olha a arrumação do menino. Roupa íntima, essa tá vazia. Aí, aqui tá... Eu coloquei roupa aqui porque ele não quis colocar ali. Eu acho que ia ficar muita informação e ele não ia dar todas as roupas, então eu resolvi colocar aqui. Agora, ali eu vou dar a ideia dele colocar essas roupas dele aqui. Ou na gaveta ou em cima, não sei. Aqui, minha gente, isso aqui tudo vai vir pra penteadeira. Isso aqui é coisa de cabelo, maquiagem, skincare, tudo aqui. Isso aqui são três roupas eu cheio que eu tenho que gravar conteúdo pra vocês. E aqui eu coloquei essas duas caixas. Que eu não pretendo tirar. Mas, na verdade, eu fiquei com vontade de botar minhas roupas aqui. Então, eu acho que eu vou testar e ver. Porque eu acho que eu queria que tudo ficasse de um lado só, entendeu? Enfim, vou testar agora pra ver o que é que vai funcionar. E aqui a gente terminou. Praticamente o guarda-roupa já está ok. Mas se eu for mudar alguma coisa, eu vou dizer pra vocês. Até agora, finalizei assim. Tirei toda a bagunça, deixei tudo aqui mesmo. Só vou agendar essa aqui pra minha penteadeira chegar. Mas as outras coisas continuam do mesmo jeito. E aqui continuou um monte de coisa vazia. Mas depois a gente vai encontrar coisa pra colocar aqui. Tem um monte de roupa suja também. Quando as roupas virem... A gente termina. Tô cansada já. Isso aqui é pra lavar, é? Não. E isso aqui? Dobre, vai pra guardar. Isso é pra lavar? Tu nem usou isso. Vai guardar. Ui, não. Oxi. Pronto. Agora aqui a gente já acabou. Normalmente vazou as caixas. Aí só falta agora o quarto de Gael. Ó, o quarto de Gael ainda tá assim. Mas é porque também, minha gente, tá com meio que uma... Um pingo ali. Acho que não vai dar pra vocês verem. Aí a dona vai ajeitar. Então... O guarda-roupa vai ficar aqui, né? Então a gente não arrumou ainda não. E aí dá falta isso aqui, que é de lá da sala. Do móvel da sala. Mas enfim, aqui a gente terminou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei. Comentar e tudo mais. Nessa saga que a gente tá fazendo. De vocês acompanhando todas as coisas da organização aqui, tá bom? E não esquece também de assistir os próximos vídeos. Porque cada vídeo tem uma novidade. Tem uma coisa nova que a gente fez. Que a gente organizou. E eu tô tentando compartilhar tudo com vocês. Atualizando vocês de tudo. A gente tá tendo vídeo três vezes na semana. Então... Preciso que vocês acompanhem, curtam. Curtam, comentem. E façam tudo aí. Tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, tchau. Cadê o tchau? Dá tchau, pai. Dá tchau. Tchau. Muito bem. Dá tchau. Tchau. Cadê o tchau? Cadê o tchau? Cadê o tchau, menino? Quer não.